As parreiras da propriedade do seu Jorge Vasconcelos, no bairro São Domingos, estão em estado de dormência, nesta época do ano, mas durante a produção, um pé chega a produzir até 3 quilos de uvas que são comercializadas. E nesse parreiral, na área rural de Muzambinho, as parreiras se tornaram uma alternativa para o agronegócio. Durante a produção, eles fazem a venda das frutas e separam uma parte das uvas para a produção artesanal de vinho. Uma alternativa para que se tenha a bebida durante todo o ano e se consuma de forma moderada. A produção artesanal de vinho é para atender ao consumo da família. Antes de começar a produzir o vinho, foi fundamental buscar ajuda e informações. Seu Jorge sempre se interessou em produzir a bebida de forma artesanal, como os primeiros italianos faziam. Então, é uma opção, é uma alternativa. O meu negócio é extremamente artesanal, porque é para consumo próprio. Eventualmente, a gente... Dá um presente? Dá um presente. Eu estou nem na do Cesar, nem quem gosta. Isso aqui foi o... Tem um italiano lá em Tietê, Edival Pascoli. O vô dele, Santo Pascoli, que veio da Itália, fazia o vinho nesse molde que eu estou fazendo aqui. Usa o mesmo método. A produção de vinhos e uvas chamou a atenção do Departamento de Agricultura do município, que foi conhecer o trabalho do senhor Jorge. É interessante saber que dentro do município de Muzambinho a gente consegue produzir o vinho, né? É plantar a uva e saber que Muzambinho é possível fazer esses prantios também. Com a conversa com o senhor Jorge, dá para a gente saber que pode incentivar que a gente vai ter um mercado para essas uvas. Vai conseguir vender e isso conseguir uma renda maior para o produtor. Para não ficar assim só no café. Para a gente pensar numa outra alternativa de prantio, de saber uma outra fonte de renda. Não abandonando o café, que é uma tradição de Muzambinho, né? Poderia, assim, comprometar a renda. Ter o café e também produzir a uva no seu município. A produção sem aditivos químicos, depois de quatro meses fermentando, é hora de engarrafar o vinho. Mas, antes, porém, é preciso higienizar bem as garrafas para evitar que a bebida estrague. Quando o vinho escorre pela garrafa, um aroma é exalado e perfuma todo o ambiente. E o sabor é bem diferente dos vinhos comerciais, que possuem produtos para a conservação. Como é uma bebida alcoólica, é preciso saber apreciar, sem exageros. Como é uma bebida alcoólica, é preciso saber apreciar, sem exageros. Como é uma bebida alcoólica, é preciso saber apreciar, sem exageros. Como é uma bebida alcoólica, é preciso saber apreciar, sem exageros.